Que cara é essa? Eu acho que eu tô com medo Se é o rei da selva Eu não sei se eu sou o mesmo Quando a gente era criança que tava num quarto escuro Quem cuidou de você? Isso mesmo fui eu Então deixa comigo que eu vou resolver Fala o que eu quero ver Eu quero que eles me amem Você é um Deus então para de agir Como é verdade um homem Hoje é boy, escute bem Eu não sou sua culpa, eu sei Você foi a vez completa